Todas as estradas da vida Têm começo e fim, uai Mas seguem rota diferente E por nós só é seguida Aquela que de entre as maias Deus escolhe para a gente E por nós só é seguida Aquela que de entre as maias Deus escolhe para a gente Se a consegues percorrer Sem derrubar pelo caminho Quem passa por ti a pé Nesse caso deve ser Alguém que tenta sozinho Semiar amor e fé Nesse caso deve ser Alguém que tenta sozinho Semiar amor e fé No final Todo o destino Acaba de igual maneira Com ou sem sorte na estrada E sempre que dobra o sino Vê-se então que a vida inteira Ganhou a morte E mais nada E sempre que dobra o sino Vê-se então que a vida inteira Ganhou a morte e mais nada Ganhou a morte Ganhou a morte Ganhou a morte